Queridos, na última quinta-feira, nosso calendário nacional, ele contempla uma data comemorativa, que faz parte do feriado católico, conhecido como Corpus Christis. E essa comemoração, queridos, ela acontece 60 dias após a Páscoa, geralmente, e acontece sempre numa quinta-feira. A sua instituição, ela aconteceu no século XIII, através de um Papa chamado Urbano IV. E esse Papa, ele institui esse dia em função, primeiramente, de uma santa, como é considerada assim na igreja católica, uma santa chamada Juliana. Juliana, essa Juliana, ela teve, era uma belga, ela teve, por anos, visões e sonhava com o corpo de Jesus. E ela, então, pede ao pároco, sacerdote da sua cidade, que fosse instituído um dia, para que fosse lembrado, então, do sacrifício de Cristo. E aquele pároco, então, estabelece esse dia, a pedido pela insistência dessa Juliana. E o Papa Urbano IV, ele fazia parte daquela comunidade como um líder. E ele ouviu aquela história, aquele sacerdote que instituiu ali, ele não teve oportunidade, porque ele morreu antes. Mas a coisa tomou forma quando um outro sacerdote, chamado Pedro, da cidade de Praga, ele estava em crise com relação à presença de Cristo na Eucaristia. E ele resolve, então, fazer uma caminhada até Roma. E durante essa caminhada, ele chega numa cidade italiana. E nessa cidade, ele é convidado para ministrar, então, a Eucaristia. Queridos, e naquele lugar, que era um lugar histórico para a igreja, porque, anos antes, uma outra santa, chamada Cristina, ela se converteu ao cristianismo, mas o seu pai não queria que isso acontecesse. E ele faz de tudo, então, para que a sua filha desviasse desse propósito. E ela não faz isso. E, infelizmente, ele resolve matá-la. Ele, ela adormece, ele amarra a sua filha numa pedra e lança num rio que tem naquela cidade. Mas, milagrosamente, aquela pedra não afunda, ela boia. E Cristina fica sobre aquela pedra. Conhecido, então, como o milagre de Bolzena. E essa pedra é colocada sobre a igreja que esse Pedro, lá de Praga, ministra a Eucaristia e, quando ele levanta a hóstia, segundo a história, acontece esse milagre, onde a hóstia, ela verte sangue. Papa Urbano IV estava próximo à cidade de Bolzena. E ele, Pedro, vai e conta essa história. E, ouvindo já os sonhos de Juliana, a belga, ele institui, então, esse dia, que é conhecido no nosso calendário, como o dia de corpos cristes. Queridos, a grande questão é que a Eucaristia católica significa a transformação dos elementos, a conhecida transubstanciação, onde o pão se transforma em corpo de Cristo, no momento em que o sacerdote ora ou reza, e o vinho se transforma em sangue de Jesus. E em cada missa acontece a chamada repetição do sacrifício. O problema, queridos, é que essa mensagem tem mais fundamento nos ensinos papais, através das suas encíclicas, e mantida através da tradição da igreja que a sustenta, do que um amparo bíblico. Pois somos ensinados que Cristo morreu uma única vez, pelos pecados daqueles que nele creem. E na ceia, nós somos lembrados que esse ato aconteceu. E que essa presença, ou a presença de Jesus é espiritual. E nós cremos pela fé, em sua presença espiritual na ceia. Daí o ensino do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 24, quando nós somos chamados a lembrar desse sacrifício, e ele diz, fazer isso em memória de mim. O texto, queridos, que nós vamos ler, e hoje o propósito, é falar sobre a morte do Senhor Jesus. Em especial, como um momento importante do seu estado de humilhação. Porque nós temos vários estágios dentro desse estado de humilhação de Cristo. E nós lemos, e eu quero convidar os irmãos para acompanharem a leitura, apenas de um verso. Filipenses capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo diz, A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos orar? Pai, nós acabamos de ler a Tua Palavra, e pedimos que a luz do Teu Espírito Santo, sejamos conduzidos ao entendimento, da mesma e desse assunto tão singular, na história do cristianismo, na nossa história. Pedimos ao Senhor, que o nosso coração, e o nosso entendimento, esteja aberto, para receber a mensagem do Senhor, nesta manhã. E é no nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Como dito, queridos, o meu propósito nesta manhã, é falar sobre a morte, o sepultamento, e essa ideia de Hades, que é ensinado em muitos rincões, inclusive do nosso país, como o último estágio, do estado de sofrimento de Cristo, antes da sua exaltação. Paulo escrevendo, em sua primeira prisão, em Roma, e falando a igreja de Filipos, ele exorta, os irmãos da igreja, sobre a humildade, digna de imitação, que houve em Cristo Jesus. Jesus, em seu estado de humilhação, como dito também, passou por vários estágios, que começou na encarnação, no seu nascimento, durante a sua vida, em todos os momentos, em que ele foi, humilhado, perseguido, com a tentativa de matá-lo, e ele também, fielmente, cumprindo todos os rudimentos, tudo aquilo que a lei de Moisés, ensinava, e não apenas nisso, períodos que antecedem a sua morte, quando da sua traição, quando dos seus espancamentos, quando de levar a pesada cruz, quando da sua crucificação, e quando do momento, em que o colocaram, em sua sepultura. ao mesmo tempo, que Paulo fala aos filipenses, sobre esse estado de humilhação, o Senhor também ensina, isso vai ser tratado em um outro instante, sobre o estado de exaltação de Cristo, quando ele diz, que o Senhor o exaltou, sobre a maneira, e lhe deu um nome, que está sobre todo o nome, o nome do Senhor, de Senhor, e queridos, o nosso propósito, é mostrar, o grande amor do Senhor, onde de maneira voluntária, e legal, Jesus tomou a forma humana, se humilhando, recebendo toda a ira, de Deus Pai, que era contra mim, e contra você, para que nós, não mais sofrêssemos, o castigo, da morte, por conta dos nossos pecados, como substituto, em nosso lugar, Cristo morreu, uma única vez, para sempre, algumas verdades, antes de observarmos, em especial o texto, de Lucas capítulo 23, elas precisam ficar claras, para todos nós, primeira, a humilhação, ou o sofrimento de Cristo, foi inevitável, por mais, que existissem, tentativas, a perseguição, de Herodes, quando da matança, das crianças, de dois anos abaixo, no deserto, quando Jesus é levado, o Espírito, para ser tentado, pelo diabo, nas palavras, de Pedro, tentando dissuadir, Jesus, todas elas, seja, protegidas, por Deus Pai, ou seja, repreendidas, pelo Senhor, Jesus, elas, foram, deixadas de lado, e combatidas, com a verdade, do Senhor, os anúncios, feitos pelo Senhor, revelados, nas escrituras, aconteceriam, pois a verdade, do Senhor, o disse, e nós observamos, lá no Jardim do Éden, quando da queda, de Adão, o Senhor, disse, ainda naquele lugar, que a serpente, morderia, o calcanhar, do filho da mulher, do descendente da mulher, e o descendente da mulher, esmagaria, a cabeça, da serpente, esse texto, profético, queridos, sobre a vinda do Messias, demonstra, que o Senhor Jesus, sofreria, uma ação diabólica, para que a nossa redenção, acontecesse, não apenas, em Gênesis, mas entre os profetas, essa mensagem, do sofrimento, do Redentor, é amplamente, divulgada, principalmente, no texto, que nós lemos, durante a liturgia, mencionado, em Isaías 53, falando a respeito, do servo, sofredor, enfatiza, que o Messias, seria, humilhado, desprezado, oprimido, traspassado, pelas nossas iniquidades, seria ferido, e morreria em nosso lugar, desta forma, queridos, esperar, um Redentor, vitorioso, sem dificuldades, ausentes, de sofrimentos, como, alguns, judeus, ainda, esperam, é contrário, a tudo aquilo, que a palavra do Senhor, nos ensina, sobre aquele, que levaria, a culpa, do nosso pecado, e na cruz, pagaria, o preço, da nossa, redenção, a morte de Jesus, não foi um erro, de percurso, como, ensinava, o finado, o falecido, reverendo o mundo, a igreja da unificação, que é muito, é grande, no Mato Grosso do Sul, e que certa vez, disse, que a morte de Jesus, foi um acidente, de percurso, Cristo, ele não, deveria ter sido, ou ter se deixado, crucificar, mas, isso aconteceu, e ele, o reverendo, mundaria continuidade, a missão, frustrada, de Cristo, no Calvário, ele disse, que recebeu isso, mediante revelação, no monte da Coreia, enquanto, orava, desta feita, queridos, concordo, com o professor, reverendo Leandro Lima, ele enfatiza, no seu livro, Esperança, ele diz, que Jesus, nasceu, para morrer, esse, era o seu, destino, sua morte, foi, inevitável, a segunda, verdade, a guisa, de introdução, que deixo, com os irmãos, é que a humilhação, e sofrimento, jamais, seria suportado, por um homem comum, apenas, com a chamada, natureza, humana, principalmente, pecaminosa, queridos, Jesus, teve, em sua, natureza, humana, e divina, ou ele tem, ela hoje, ainda no céu, hoje, porém, com o corpo, glorificado, mas, enquanto, na terra, teve, todas, as faculdades, humanas, como, fome, frio, sede, dor, entre outras, sem, perder, em nada, a sua, natureza divina, porém, uma verdade, precisa ser, sempre, enfatizada, diferente, de nós, Cristo, não, teve, a imputação, da herança, adâmica, a herança, pecaminosa, ele, era, totalmente, santo, sem pecado, e assim, permaneceu, essa, natureza, humana, santa, sem pecado, o levou, queridos, a perseverar, diante, das, humilhações, afrontas, castigos, que ele, sofreu, como, o próprio, profeta Isaías, diz, no verso 7, do capítulo 53, foi, humilhado, e não, abriu, a sua, boca, Jesus, sabia, da sua, missão, sabia, o que haveria, de acontecer, tanto, é, que preparou, seus discípulos, o tempo, todo, sobre, tudo, que ele, passaria, e o mesmo, profeta Isaías, no verso 11, ele, disse, ele, verá, o fruto, do seu, penoso, trabalho, o trabalho, de sua alma, e ficará, satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará, muitos, porque as suas, iniquidades, levará, sobre si, humano, por mais, crente que fosse, não, suportaria, jamais, o que o Senhor Jesus, suportou, desistiria, nas primeiras, afrontas, principalmente, sabendo, tudo, o que passaria, haja, vistas, queridos, que em Lucas, capítulo 22, versículo, de número 44, enquanto Jesus, ajoelhado, orava, sabendo, do que o aguardava, onde ele receberia, o cálice, da ira, de Deus, suando sangue, ele, permanece, fiel, obediente, como Paulo diz, até a morte, e morte de cruz, portanto, apenas, o Deus Filho, o Filho de Deus, suportaria, como de fato, suportou, todo o sofrimento, toda a agonia, toda a rejeição, toda a ira, do Deus Pai, que era contra nós, Ele, suportou, terceira verdade, tudo o que Jesus fez, foi único, e suficiente, para pagar, todo o escrito, de dívida, que tínhamos, contra o Pai, no Velho Testamento, queridos, existiam sacrifícios, de animais, que eram realizados, todas as vezes, que pecamos, e isso era repetida, com as devidas regras, estabelecidas pelo Senhor, dentro da lei de Moisés, com a morte, do Cordeiro de Deus, a lei do sacrifício, cessou, encerrou, aquilo que era tipo, foi confirmado, na plenitude dos tempos, e não mais sacrificamos, e não mais sacrificamos, conforme repetidas vezes, mencionadas, em Hebreus, especialmente, no capítulo 9, verso 28, quando diz, assim, também, Cristo, tendo se oferecido, uma única vez, para tirar os pecados, de muitos, aparecerá, segunda vez, sem pecado, aos que, o aguardam, para, a salvação, dito isso, vamos ao último estágio, do sofrimento, de Cristo, e a princípio, nós enfatizamos, a sua morte, queridos, a morte de Jesus, dentro desse chamado, processo de humilhação, estágio de humilhação, que Ele passou, é tido como o ápice, o momento mais cruel, sanguinário, que o mestre, suportou, porém, mesmo, sendo o momento, mais difícil, todo o tempo, de cruz, momentos antes ainda, nos ensina, em muitos, sobre o cumprimento, fiel, do que fora dito, pelos santos profetas, antes dele, vejamos, Lucas, no capítulo 22, ele relata, um momento, no Getsemane, no Monte das Oliveiras, onde, antes da traição, como dito, ele orava, e enquanto orava, suava sangue, naquele momento, sabendo que receberia, o cálice da ira de Deus, entrou em estado, de agonia, e sobre a terra, derrama, gotas, de sangue, tamanha, era a consciência, do que aconteceria, me lembro, de um relato, da BBC, de Londres, quando, pesquisaram, a respeito, desses momentos, vasos, de sangue, do Senhor, naquele estado, de agonia, dele, romperam, e junto, com seu suor, ele derrama, sangue, sobre, a terra, na manhã, seguinte, já no cinédrio, perguntam, se ele de fato, era o Cristo, e Jesus disse, se eu vou lhe disser, vai adiantar, alguma coisa, vocês não vão crer, diz no verso 67, do capítulo 22, se Jesus dissesse, que era o Filho de Deus, o Messias, certamente, eles teriam mais um motivo, para o acusar, acusariam ele, de blasfemo, diante dessa situação, Jesus é levado, a Pilatos, Pilatos, era um representante, do governo, ou do império romano, como governador, ele interroga, o Senhor Jesus, não encontra, nada, daquela acusação, que os judeus, fizeram, contra o Messias, e remete, ao rei, Herodes, um rei, que fora colocado, com limitações, de poder, que novamente, questiona Jesus, e da mesma forma, Jesus, não responde, nada, e novamente, volta, até, Pilatos, que não consegue, ouvir nada, de Jesus, numa tentativa, de libertá-lo, coloca, por conta, de uma lei, que existia, onde, numa determinada data, um prisioneiro, seria liberto, é escolhido, um assassino, chamado Barrabás, e diz a Bíblia, que o povo, grita, solta Barrabás, e crucifica, o Senhor Jesus, um terceiro instante, Jesus pregado, numa cruz, a morte, de um maldito, entre malfeitores, como predito, como profetizado, por Isaías 53, agora, o verso 12, não apenas, entre bandidos, e malfeitores, ele intercede, por eles, dizendo, perdoa-lhes, porque não sabem, o que fazem, num quarto instante, na cruz, há um eclipse, sobre a terra, que tem um significado, queridos, nesse momento, de sofrimento, de Jesus, desde a hora sexta, ao meio dia, até a hora nona, três horas da tarde, temos trevas, sobre a terra, nesse momento, há uma orquestração, diabólica, infernal, sobre Cristo, João Calvino, comentando esse momento, ele diz, que Jesus não vai ao inferno, porém, o inferno, vai até ele, Jesus está completamente, abandonado, pelo Pai, recebendo, toda a ira do Pai, sobre os seus ombros, não foi apenas, um sofrimento físico, mas espiritual, não apenas, dor física, mas dor da alma, e é nesse momento, que Jesus é moído, pelas nossas, iniquidades, após esse momento, queridos, nós temos algumas, falas do Senhor Jesus, vamos mencionar, mas explicá-la, logo após, Jesus, Jesus conversando ali, diante da confissão, daquele ladrão, ao seu lado, Ele disse, hoje, estarás comigo, no paraíso, fazendo uma referência, queridos, onde Ele estaria, após a sua morte, como dito, destacaremos mais a frente, isso é reforçado, na última fala, registrado por Lucas, no verso 43, que antes de expirar, disse, Pai, nas Tuas mãos, entrego, o meu Espírito, mas nesse momento, o grande destaque, está naquilo que João, registra, no capítulo 19, verso 30, quando Ele, grita em alta voz, está consumado, quando Jesus, inclina a cabeça, e rende o Espírito, morrendo, a profecia da serpente, do diabo, mordendo-lhe o calcanhar, se cumpre, nesse momento todo, o diabo está em festa, porque aparentemente, o plano redentivo, foi frustrado, com a morte do Filho de Deus, entretanto, simultaneamente, uma outra profecia, se cumpre, dita no Éden, a cabeça da serpente, é esmagada, quando Cristo, grita, antes de expirar, está pago, todo o escrito, de dívida, está pago, e Paulo relata, muito claramente isso, em Colossenses, capítulo 2, convido os irmãos, que puderem, e abram, e nesse texto, a partir do versículo, de número 13, Colossenses 2, a partir do verso 13, diz, e a vós outros, que estáveis mortos, pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão, da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando, todos os nossos delitos, tendo cancelado, o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava, de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando, os principados, e as potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles, na cruz, a morte de Jesus, foi suficiente, para aquele, que crê nele, para que não morra, eternamente, como castigo, pelos pecados, ao picar, o calcanhar, do descendente, da mulher, o diabo, sofre a sua derrota, e ali, nós temos, a chamada, batalha, não na volta, de Jesus, como muitos, pensam, porque quando, Jesus voltar, a sentença, apenas, será, executada, esmagadora, e ele será lançado, eternamente, como descrito, em Apocalipse, no ar de fogo, desculpe, portanto, meus irmãos, a morte de Jesus, foi única, uma vez por todas, suficiente, para que todos, os nossos pecados, fossem perdoados, e a certeza, da salvação, fizesse parte, da nossa, consciência, não apenas morte, mas dentro, desse estado, de humilhação, o último deles, nós temos, a sepultura, dentro desse último estágio, Cristo, após a morte, quando a lança, lhe corta, saindo água, e sangue, verificando, e confirmando, sua morte, nós temos, o momento, do seu, sepultamento, quando, José de Arimatéia, reclama o corpo, e coloca ele, num sepulcro, novo, provavelmente, comprado, algum tempo, antes, não seria, onde ele seria enterrado, até porque, ele morava longe dali, e não tinha motivos, para que ele fosse, colocado naquele túmulo, e queridos, mesmo que todos os discípulos, houvessem abandonado, ou abandonassem, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, foi colocado, num túmulo, e naquele instante, queridos, mulheres, estavam, observando, os acontecimentos, e nós vemos, no registro, no capítulo 22, verso 49, que de longe, faziam isso, isso tinha um propósito, porque havia, uma, teoria, essa teoria, entre liberais, ela é muito forte, e diz que, os discípulos, no domingo, de manhã, não foram, ao túmulo, correto, eles confundiram, mas, quem no primeiro instante, foi, foram essas mulheres, que foram lá, e encontraram, o túmulo vazio, quando naquele propósito, de bolsamar o corpo, nós olhamos, os discípulos bíblicos, que todo cuidado, fora tomado, uma grande pedra, vedava a saída, do túmulo, um selo, garantia, que ninguém, podia abrir, sob pena, de desobediência, uma guarda, de soldados, naqueles dias, garantiam, que nada, seria violado, o corpo, que estava ali, ou o que estava ali, era apenas, o corpo de Cristo, envolto em lençóis, corpo esse, que ressuscitaria, o terceiro dia, conforme prometera, cumprindo, esse último estágio, de sua, humilhação, o corpo, de Cristo, na sepultura. Terceira, e última parte, desse estudo, nessa manhã, tem a ver, com essa, confusão, sobre o Hades, existe um ensino, também romano, queridos, fundamentada, na tradução, latina, do credo, apostólico, quando fala, a respeito, de Jesus, que traduz, Hades, como, inferno, e isso, gera uma, confusão, em alguns, e levanta, as seguintes, perguntas, onde Cristo, foi depois a morte, teria Cristo, ido ao inferno, surge uma outra, pergunta, e por que, dessa doutrina, o que, que está, fundamentando, essa doutrina, dentro da teologia, romana, pois bem, queridos, segundo a doutrina, romanista, Jesus, foi ao inferno, libertar, todos aqueles, que acreditavam, na promessa, da sua vinda, e quando ele, como Messias, cumpriu, toda a missão, foi ao inferno, libertar, os crentes, do velho testamento, muito bem, esse ensino, nem de longe, encontra, respaldo bíblico, vejamos, Hades, no grego, significa, também, local, dos mortos, ou seja, sepultura, Jesus, morreu, e foi sepultado, esse foi, o entendimento, dos apóstolos, e dos pais, pós apostólicos, quando, escreveram, essa confissão, de fé, chamado, credo apostólico, os textos, citados, para fundamentar, a verdade, de que Hades, é o inferno, e Jesus, foi ao inferno, eles, também, nem de longe, queridos, dentro de uma interpretação, dão fundamento, para isso, basicamente, são três, Efésios, capítulo 4, verso 9, quando Paulo, fala sobre a origem, dos dons espirituais, ele disse, que Cristo, tendo descido, as regiões inferiores, da terra, queridos, essa região inferior, da terra, não significa, o inferno, mesmo que o centro, da terra, seja considerado, quente, por conta, das larvas vulcânicas, não é lá, que as almas, vão, Paulo, está falando, neste texto, sobre sepultura, que Jesus morreu, e foi sepultado, segundo texto, Pedro capítulo, 1 Pedro capítulo 3, verso 9, quando fala, que Jesus pregou, para espíritos, em prisão, queridos, se essa verdade, que Jesus pregou, para espírito, em prisão, ele expressa, então, uma segunda chance, de salvação, isso entra, em contradição, com o que nós aprendemos, por exemplo, quando Jesus conta, a parábola, de rico e Lázaro, que não havia, essa segunda chance, essa segunda oportunidade, e que o destino, da nossa alma, se decide, em vida, e não em morte, e esse texto, ele é tirado, fora do todo, porque no verso 20, mostra a interpretação, do texto, que Cristo, estava com Noé, e através de Noé, o Espírito de Cristo, falava, quando Noé, pregava, e as pessoas, vivas, da época de Noé, que ouviram a pregação, e não creram, e permaneceram, incrédulos, que nos dias, de Pedro, estavam aprisionadas, não tem nada, a ver com o inferno, não há ideia, de Hades, como inferno, como segunda chance, para os incrédulos, ou a questão, do purgatório, que daria, por conta de pagamento, essa chance de salvação, essa interpretação, não é bíblica, e a última, 1 Pedro 4,6, pregando evangelhos, o evangelho a mortos, a referência, a mortos, em seus delitos, e pecados, antes de conhecer a Jesus, agora queridos, vejamos textos bíblicos, registrados, por exemplo, já citados em Lucas, como no capítulo 23, verso 42, quando Jesus, fala do lugar, que Ele estaria, após a morte, claramente, Ele diz para o ladrão, hoje estarás comigo, no paraíso, reforçado, no verso 46, quando Jesus diz, nas tuas mãos, ó Pai, entrego o meu Espírito, Cristo, permanece, das três horas, da tarde, da sexta, até o domingo, de manhã, com o Pai, e na manhã, da Páscoa, Ele ressuscita, essa, é a verdade, resumindo, quando Cristo morreu, Ele foi para o Pai, esperou, quando o seu Espírito, volta no terceiro dia, ressuscita com o corpo, com o corpo transformado, ressurreto, mostrando, que é Senhor, sobre a vida, e sobre, a morte, diante dessa exposição, trago aos irmãos, algumas conclusões, primeira delas, sobre a morte de Jesus, ela foi voluntária, e motivada, pelo seu grande, amor, por nós, Filipenses capítulo 2, verso 8, começa dizendo, que a si mesmo, se entregou, Jesus não foi forçado a nada, sua morte foi voluntária, e ao mesmo tempo, houve um comprometimento, com tudo aquilo, que a lei determinava, por isso, no texto do verso 8, diz que Ele foi obediente, até a morte, e morte de cruz, morte de maldito, a Bíblia ainda fala, que o amor, sacrificial de Deus, foi o grande motivador, do sacrifício, e morte de Jesus, João capítulo 3, 16, o próprio Senhor Jesus, ensinando a Nicodemos, esse maravilhoso motivo, o seu imenso amor, diz que foi de, tal maneira, a ponto de que, não conseguimos, medir, calcular, dimensionar, a grandiosidade, e a profundidade, desse amor, segundo a conclusão, não apenas voluntária, e motivada, pelo seu grande amor, mas eu volto a enfatizar, tirando qualquer dúvidas, ela foi única, suficiente, e plenamente, aceita, por Deus Pai, queridos, mesmo que vire e mexe, tentativas, de voltar, aos sacrifícios, incultos, como visto, por uma, pastora, conhecida como, Valnice Milhomens, em uma ministração, ela disse que, por revelação, recebeu, que os sacrifícios, de animais, deveriam ser praticados, a Bíblia, nos ensina, ao contrário, que o sacrifício, de Cristo, foi único, e suficiente, ao mesmo tempo, somos informados, que o Senhor, agradou, moê-lo, em seu sacrifício, o sacrifício, de Jesus, foi plenamente, aceito, por ser totalmente, santo, puro, e perfeito, nunca mais, precisou, ser repetido, somente, lembrado, como um ato, gracioso, do Senhor, por nós, e por último, aconteceu, para que tivéssemos, a esperança, da vida, eterna, a palavra do Senhor, diz ainda, olhando para Isaías 53, pelos seus ferimentos, pelas suas pisaduras, nós fomos, sarados, por intermédio, da sua morte, nós temos vida, e vida eterna, portanto, queridos, quando um crente, morre, a sua alma, tem a mesma, certeza, que aquele ladrão, na cruz, quando ouviu, do Senhor, que quando, de sua morte, estará, com Cristo, no paraíso, ou como, ouviu, ou como lemos, naquela parábola, contada por Jesus, de Rico e Lázaro, no seio, de Abraão, essa é a diferença, queridos, me lembro, de um velório, que participava, nós estávamos, acompanhando, um irmão, nosso, e, paralelamente, acontecia outro, enquanto, nós íamos, até, o momento, de sepultamento, nós íamos, cantando, tristes, com certeza, pelo amor, que tínhamos, mas, cantando alegres, e enfatizando, com os nossos cânticos, que aquele irmão, que morreu em Cristo, estava com o Senhor, e paralelamente, víamos, um desespero, um choro, uma tentativa, de impedir, aqueles, que, colocavam, o caixão, dentro, daquele buraco, não, não façam isso, com o meu Pai, provavelmente, sem essa certeza, e convicção, de salvação, portanto, queridos, todos aqueles, que creem na morte, em nosso lugar, vicária, substitutiva, todo aquele, que crê nisso, crê que o preço, foi pago, para que nós, tivéssemos vida, e vida, eterna, e eu faço apenas, uma aplicação, crer nessas verdades, dá-nos essa certeza, e eu te pergunto, você crê, nisso? Você crê, que Jesus, morreu, em seu lugar? Você crê, que por intermédio, desse ato, da ressurreição, dele, quando confessamos, ele, como nosso Senhor, há certeza, e convicção, no seu coração, de vida eterna, que Deus, nos abençoe, amém. Vamos orar? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto